O espetáculo, na verdade, ele conta o descobrimento do Brasil pela ótica dos índios e nesse caldeirão a gente traz as lendas brasileiras, a lenda do Saci, a lenda da Yara, a lenda da Mandioca, enfim, várias lendas que vão contando o descobrimento do Brasil e também toda a cultura indígena envolvendo várias tribos, também várias referências de indígenas brasileiros. Na verdade, a grande coisa que a gente quer mostrar para as pessoas que vêm nos assistir é que a nossa cultura genuinamente brasileira, que é a cultura indígena, é muito bonita e é muito importante para tudo o que aconteceu no Brasil e que também, de alguma forma, o descobrimento do Brasil ajudou a criar a identidade brasileira. Eu acho que o mais importante que o projeto viabiliza é espetáculos autorais estarem em cena de uma forma digna, dentro de um projeto muito incrível que também divulga e que promove a cultura brasileira de uma forma bem ampla. Eu acho que é isso. Venham assistir a gente na Yara, uma lenda brasileira, venham se divertir com os portugueses, venham também descobrir um pouco do lendário brasileiro e dançar e cantar com a gente.